Neste capítulo, Bezalel e seus trabalhadores ainda estão ocupados fazendo a arca com o propiciatório e os curubins, a mesa, o candelabro e o altar do incenso. A arca era como um baú, feito de madeira de acássia, coberta de ouro puro. Continha as tábuas da lei, um pote com maná e a vara de arão que florescera. Aplicados a Cristo, estes objetos falam dele como aquele que disse Sua lei está no meio do meu coração, como o pão de Deus que veio do céu e como o sacerdote escolhido de Deus que ressuscitou dos mortos. O propiciatório era o trono de Deus. O lugar da morada de Deus nesta terra. Olhando para a arca, os curubins não viam a lei que Israel tinha quebrado, não viam o pote de maná e nem a vara de arão, ambos associados com a rebelião de Israel. Em vez disso, os curubins viam o sangue aspergido, o que permitiu a Deus ter misericórdia dos pecadores rebeldes. O propiciatório tipifica Cristo, a quem Deus colocou como propiciação. O propiciatório era a tampa da arca. A mesa do pão continha doze pães. Os pães podem simbolizar a provisão de Deus para cada uma das doze tribos de Israel. Alguns veem o candelabro de ouro puro como figura de Cristo, verdadeira luz do mundo, como diz João capítulo 8, versículo 12. Outros preferem olhar para isso como uma ilustração do Espírito Santo, cuja missão é glorificar a Cristo, porque ilumina tudo o que fala de Cristo no lugar santo. O altar do incenso representa a Cristo como um cheiro perpétuo e doce para Deus. Também sugere o ministério atual do Senhor Jesus Cristo, intercedendo por todos nós no céu. O óleo é uma figura do Espírito Santo e o incenso fala das perfeições sempre fragrantes do nosso Senhor, trazendo deleite ao Pai Celestial. A verdade é que o santuário é uma ilustração da salvação oferecida por Jesus Cristo a cada um de nós. Que maravilha! Aceite essa salvação agora. Que Deus abençoe você! Aclicione, queого gr trabalhar e Sinnaréiste ao Patro da Tim Scotteis Aplacione é uma ilustração do Espírito Santo Aplacione.... Aplacione é uma ilustração...